A gente pode mudar, a gente pode mudar, a gente, a gente pode mudar, a gente pode mudar o nosso mundo. Fazer um bate-papo aqui com o nosso ouvinte. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, é uma honra estar aqui no seu programa, apresentando algumas questões em relação à pré-candidatura a prefeito, em nome da Dona Maria Benta, que está nos escutando, Tia Leoni, Dona Anitta, que são minhas mães que estão espalhadas por aí. Então, eu cumprimento a todos que estão nos escutando. O senhor é vereador eleito, agora, como o senhor mesmo falou para o nosso fardo do ar, acabou perdendo o mandato, não é? Foi isso. É, foi isso aí, né? Então, é o jogo sujo da política, né? Que a gente, felizmente, a gente tem que passar pelas turbulências, porque tu recebe um documento assinado em cartório para poder sair do partido, na contestação se requer um mandato, e aí dando todo esse transtorno. Então, aconteceu isso, mas são águas passadas, né? Então, quando a gente, quando eu... O senhor acha que o senhor foi prejudicado? O que você acha? Sim, né? Sim, prejudicado, porque tu perde o mandato, sai do poder, eu fui eleito, cada voto foi conquistado, não foi comprado. Mas não tinha a regra? A regra do jogo é, se você tem justa causa para sair do partido, você pode sair. Qual é a justa causa? Perseguição partidária. O Tony, presidente do partido, reconheceu a perseguição partidária através de um documento assinado em cartório, dentro das regras do jogo, da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, ele me deu esse documento, eu entrei com uma ação de justificação de desfiliação partidária, que eu sou obrigado a entrar com essa ação, e na contestação o PPS pediu o meu mandato. Por isso, toda essa seu lema. E eu só fiquei até então no mandato por causa deste documento. Certo. Nós estamos agora no STF. Mas o presidente do partido tem esse poder? Tem, legitimidade ativa. Tem? Sim, legitimidade ativa. Mas se o presidente tem o poder, por que não deu certo? Porque ele pediu de volta, por pressão. Então foi isso que aconteceu. Então, para que você possa sair. Ou é fusão e incorporação de partido, novo partido, ou você tem essa chamada justa causa, que é perseguição partidária. Ok. Tá? Então, nessa justa causa de perseguição partidária, ele entendeu isso. Eu nunca tive problema com o Tony. Nunca. Mas internamente nós tínhamos alguns problemas com outros companheiros do partido. Então, dessa maneira, ele reconheceu isso, porque em 2006 era para eu sair para deputado estadual, e não tive a oportunidade de sair para deputado estadual, e a mesma coisa aconteceria agora no ano que passou, na eleição de 2014. Então, dentro dessa configuração, foi me liberado. Muito bem. Eu saí do partido. E daí, na contestação, foi requerido o meu mandato. Então, foi isso. Agora, existe um princípio dentro do direito, que é a boa fé objetiva. Venirem contra factum próprio. Ninguém pode ir contra suas próprias palavras. Então, você recebe um documento. Muitas vezes me questionam, ah, você é um rapaz inteligente, tem duas faculdades, uma de ciência política e de direito, e também advoga, e tem uma pós-graduação. Como é que você cai nessa questão? Como é que você não vai acreditar num documento assinado em cartório sem nenhum vício de consentimento? Então, foi isso que aconteceu. Mas isso agora é águas passadas, porque quando eu dobro os joelhos e vou orar e rezar, vem uma fortidão muito grande do nosso criador que me diz o seguinte, não, essas são águas passadas. Nós temos algo muito maior para você. Agora, o senhor é pré-candidato à prefeitura do município pelo PR, é isso? Isso mesmo, eu sou pré-candidato, o nosso partido tem eu como nome à disposição, sou um soldado dentro desse sistema. Nós vamos decidir isso na convenção, então, ou nós vamos, de fato, ir para a prefeitura, ou nós vamos ir para a reeleição. Muitas vezes colocam o meu nome que eu vou ser vice-prefeito de alguma das chapas. O seu nome é bastante comentado por alguns políticos, para daqui a pouco o senhor ser um vice, convidado a ser vice. O senhor aceitaria? Um partido aceita? Dentro dessa configuração, a gente não tem como aceitar, porque vice não inaugura nem ponte. Dentro dessa configuração. Então, o que acontece? Hoje, ser vice desse sistema é te colocar numa caverna para você não falar alto, para não dar eco. Então, o que aconteceu? Eu estudei para ter o poder de transformar. Fiz ciência política, fiz direito, fiz uma pós-graduação. Então, ou eu vou para a prefeitura, ou eu vou para a reeleição. É um dos dois. De vice, eu não vou. Então, para o povo entender, o senhor acha que o vice não desempenha nada, não tem função de nada? É só a gente ver os vices que nós tivemos, né? Todos eles, praticamente, na minha opinião, morreram politicamente. Assim que aconteceu. Então, o que acontece? Eu vou para vice. Tudo bem, qual é o poder que eu tenho? Chega você lá e me pede, olha, Márcio, nós temos lá uma unidade de saúde que precisa ser asfaltada ou pavimentada à frente. Ou um CEIM. Eu vou pedir para um terceiro. Ele vai beneficiar para que eu seja articulador dessa obra? Mas aí não vai da negociação do vice quando é certo, ou do próprio partido quando é certo, Márcio? Mas como é que eu vou acreditar? Se eu recebi um documento assinado em cartório e perdi o meu mandato, era para eu ser presidente da Câmara de Vereadores, e eu não fui por desonra de uma palavra de um homem? Como é que funciona assim? Então, a questão é... A política está desacreditada, não se eu ver. Não, eu vejo que o sistema é o seguinte, ou você está no sistema do cordeiro, ou está no sistema do corvo. É um dos dois sistemas. Não tem, ah, estou aqui, estou ali. Então, o que acontece? Como é que eu vou acreditar? Eu vou lá, acredito nisso. Daí, depois, eu me desiludo. Daí, eu não... Dentro do meu subconsciente, eu já não sabia que poderia acontecer isso. Sim, sem dúvida. Então, eu não sou... Eu não posso ser criancinha dentro do processo. Nós sabemos que o jogo é um jogo de gente grande. Só que, infelizmente, esse grupo de pessoas estudaram Maquiavel de ponta a ponta. Então, entende e compreende como é que é o jogo de se manter e se perpetuar no poder. Então, dentro dessa análise, o senhor e o seu partido não aceitam ser visto? Não, eu não aceito ser visto. Se o meu partido tiver uma determinação que não vai acontecer isso, de cima para baixo, falando, ó, Márcio, você é vice do candidato X ou Y, eu vou... Existe um princípio na humanidade de todo ser humano chamado livre-arbítrio. Eu não vou... Mas daí o senhor não vai fazer o que na política? Não. Eu estou hoje muito bem advogando e ministrando meus cursos de oratória e desenvolvimento pessoal. Ok. Eu quero entrar na política para transformar. Agora, eu não quero poder pelo poder. Já me ofereceram eu ser candidato a prefeito e ter um outro visto e uma estrutura muito forte. Certo. Só que o poder pelo poder não me atrai. Eu quero transformar. Eu quero poder chegar na prefeitura e romper com o sistema. Porque se partido fosse bom, não era partido, né? O lixo do sistema são os partidos políticos. Eu só estou num partido por quê? Porque eu sou obrigado, constitucionalmente, a concorrer a um cargo eletivo de estar afiliado a um partido político. Isso nós temos essa compreensão, esse entendimento. O que nós temos que fazer? Nós temos que romper o sistema. Essa é a minha proposta. Nós indo para a prefeitura e eu estou muito focado, muito qualificado e apto para isso, o que vai acontecer? Ou nós vamos deixar para a pura ou nós vamos coligar só com um partido. Só com um partido. Por quê? Porque não adianta ação igual, resultado igual. Um caminho, o mesmo caminho, eu chego no mesmo lugar. Então nós temos que mudar o jogo. Como é que a gente muda o jogo? Reduzindo os cargos que hoje estão inchados a prefeitura. Rompendo com o sistema. Não adianta eu ter um monte de partido político que quer um que é uma diretoria. um quer uma gerência, outro quer uma secretaria. É isso que você quer que está nos escutando? Não. Você quer que rompa o sistema e traga uma qualidade diferenciada no sistema de prestação de serviços? Não é ilógico você pensar, por exemplo, na Idade Média. Você tem obras, até hoje na Europa, em pé. Mas você tem arenas poliesportivas que estão interditadas? Nós não temos tecnologias? Nós regredimos o tempo do EPA? Não. Nós temos tecnologia, só que o sistema está falido. Então, como é que a gente rompe o sistema? Assim. Tendo posicionamento, tendo um conhecimento arregado do sistema para que você possa mudar o jogo. Certo. Como é que o senhor está vendo a nossa cidade hoje em um todo? Eu entendo que a nossa cidade está precisando ter o salto quântico necessário, ter uma evolução necessária. Mas ela está dentro dos padrões normais. Eu creio que ela está com um trabalho bonito. Não vou dizer que não está um trabalho ruim, está tudo estragado, está tudo ruim. Não. Tem que melhorar, pontos. Você acha que está bom? Não esteja bom. Está no meio termo. Não está bom, não está ruim. Está morno. Mais ou menos. Está morno. Claro que precisamos fazer um trabalho mais forte. Sim, temos que fazer um trabalho mais forte. E como que a gente faz isso aí? Trabalhando de forma diferente do que está sendo posto até então. Como pré-candidato, quais são os projetos para a cidade? O primeiro projeto, principalmente projeto, é você pegar, romper com o sistema. Reduzindo cargos, você rever a questão das licitações, você trabalhar com a mão de obra, por exemplo, das penitenciárias de baixa periculosidade, no qual você vai utilizar o cidadão, você vai reduzir gastos ao Estado, porque a cada três dias de trabalho é um remido. Então, nós vamos reestruturar a prefeitura. Não é possível que uma prestadora de serviço não tenha os equipamentos necessários. Nós não temos uma usina de asfalto, nós não temos uma fábrica de lajotas, de tubos, de meio-fios. Tudo você tem que comprar de terceiros. Então, a prefeitura não tem dinheiro para fazer essa estrutura? Tem e deve fazer. Então, esse é o posicionamento. Não adianta você arrumar uma rua, de repente chove, o que acontece? esburaca tudo de novo. Por quê? Porque não tem um sistema de águas fluviais. Então, nós precisamos fazer isso como uma parceria com a comunidade. Nós sabemos que nós estamos na maior crise do país com mais de 120 milhões de desempregados. Nós temos hoje um sistema que está truncado. As empresas estão fechando. Fechando, você não tem emprego. Você não tem emprego, você não tem dinheiro. Você não compra, não gera e não aquece a economia. Tanto a microeconomia quanto a macroeconomia. E o Estado, em vez de ser um gestor e beneficiar a comunidade, o que ele faz? Ele ainda aumenta mais impostos, ele ainda aperta mais o sistema. Dificulta mais. Dificulta mais. Então, você não tem condições de você ter um sistema livre. Como é que surge o sistema realmente do Estado? O Estado, o ser humano, antes do Estado civil, vivia em Estado natural. Você tinha liberdade, igualdade exacerbada, mas quem é que dominava? Quem era mais forte? Você entrega parte do seu poder a um Estado para que possa gerir, garantir o quê? A vida? A liberdade? Certo? Então, o que acontece? Ele está garantindo isso? Não. Não está garantindo isso. E como é que a gente pode fazer isso? Trabalhando de uma forma diferenciada. Diferenciada. Nós precisamos enxugar a máquina, abrir, por exemplo, concurso público para a guarda municipal, para que a gente possa ter um pouco mais e mais envergador na questão da segurança pública. Nós temos que trazer políticas alternativas de saúde, porque o sistema que está, está falido. Está no UTI? Continua o sistema? Modificado, sim. Nós temos que trazer políticas alternativas. Por exemplo, a pessoa que está com depressão, o que acontece? Ela está com o lado direito do cérebro exacerbado, porque é o lado da emoção. Tem estudos da medicina oriental que se você fizer, por exemplo, uma meditação de 10 minutos por dia, vai aumentar o quê? O lado esquerdo, que é o lado da razão. Então, você começa a equilibrar. Nós precisamos trabalhar, por exemplo, com reiki, nós precisamos trabalhar com questões dos remédios naturais. Agora, nós temos que ter essa alternativa. Nós temos hoje a possibilidade de fazer remédio manipulado, não temos? Sim, temos. Então, você não pode ter uma receita e chegar lá e fazer um remédio novinho do que comprar um monte de remédio e depois ir tudo para a incineração, porque estão quase se vencendo. Então, o jogo tem que mudar. Outra questão, transparência total. Gravado ao vivo, as licitações, o recebimento dos produtos ao vivo também, colocado aonde? No YouTube. É assim que funciona o jogo. Todo mundo tem direito de cada caneta, cada papel a ser comprado para essa grande entidade que é a Prefeitura de lajes, saber aonde, quanto. Saber o que está gastando, o que está arrecadando. Sim, saber. Por exemplo, eu quero comprar papel. Ok. Quanto foi feito o orçamento? X. Quanto foi pago? Y. Recebeu aquela quantidade de papel? Sim. Não recebeu? Você representa o Ministério Público. Nós temos que trazer essas ONGs de transparência para dentro da Prefeitura. Para a gente romper o sistema. Quanto mais lustro trazer para o sistema, melhor é para todos. O senhor, como vereador, essa questão de transparência está acontecendo aqui na Prefeitura ou não? Nós precisamos aumentar, porque o jogo mudou. Até então, o pessoal não tinha essa questão da lei da transparência, você não precisava colocar na internet todos os seus gastos, correto? A partir de uma lei, há pouco tempo aprovado, faz dois anos, começou a mudar o jogo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ampliar isso. Quanto mais você ampliar, melhor é para todo mundo. Então, quando você recebe uma licitação, você recebe por exemplo, as propostas, tem que estar divulgando para as pessoas. Quem tem interesse, vai lá. Não tem um observatório social? Vamos ampliar o poder do observatório social. Se precisar contratar pessoas para poder eles fazerem essa observação independente e autônomo, a gente vai fazer isso. O senhor tem informação sobre a arrecadação mensal da Prefeitura e se com essa verba dá para fazer um bom trabalho? O que acontece é o seguinte, nós temos uma arrecadação boa, de quase 400 milhões ao ano. essa arrecadação o que nós temos que fazer? Nós temos que enxugar a máquina, foi reduzido o fundo de participação dos municípios, o fundo estadual também de participação dos estados também foi reduzido, então hoje nós estamos numa crise, crise. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que enxugar a máquina e trazer meios alternativos de poder passar por essa turbulência até chegar a um sistema melhor e mais efetivo. assim deve funcionar, porque não adianta você falar, nós temos X milhões se a máquina está inchada. Praticamente, a lei de responsabilidade fiscal determina que até 60% você pode gastar com uma folha. Tu imagina uma empresa com até 60% gastar com folha salarial, não existe empresa no mundo que vá sustentar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que romper o sistema. A questão, por exemplo, dessas questões, por exemplo, do reajuste salarial dos professores, que é uma polêmica danada, o pessoal faz greve, faz isso, faz aquilo. O que acontece? O governo federal, através dos deputados, cria uma lei, aprova a lei, é sancionada a lei e determina os municípios que você pague na carreira. O que acontece? O município não vê todo o recurso necessário para você poder colocar esse dinheiro e aplicar, porque é direito deles. Ok, o que nós temos que fazer? Nós temos que escalonar o valor de um reajuste e entrar na justiça para cobrar o restante desse valor para poder pagar para eles ou depositar em juízo até que seja feita a articulação necessária para a gente poder garantir o direito deles. Agora, não pode fazer, ah não, vamos parcelar, tudo bem, vamos parcelar, vamos ver como é que está a situação. Agora, a grande questão que eu vejo não são promessas, é trabalho. cada um que muda faz um bem, cada um que muda faz bem a todo mundo, cada um que muda pode mudar o mundo, cada um que faz o bem, muda o mundo, começa mudando, fazendo o bem, sem ver a quem, começa a mudança, quando o que eu quero é fazer o bem, a gente pode aprender a amar, a gente pode curar, amando muito, a gente pode curar o nosso mundo, a gente pode com arte, mudar o rumo, a gente pode se acabar assim, a gente pode se extinguir do planeta, temos que resgatar os valores, minha gente, e amar acima de tudo a natureza, amar acima de tudo a natureza.